Paloma, Vitória, um beijo pra você aqui ao vivo. A mulher gata quer mandar beijo pra quem? Pra minha professora e pra minha família e pro Batman. Dá um beijo agora, dá um beijo. Eita, quem quer beijar, quem quer beijar? Você quer mandar beijo pra alguém, pra quem? Pra minha mãe e pra todos os Jardim Atranos. Jardim Atranos, que você, meu gato? Guapiraba aí, todo mundo. Guapiraba aí, todo mundo. Camaradil. Camaradil. Guapiraba também, Guapiraba. Minha mãe, Betânia. Betânia, e você, meu amor? Um beijo pra minha mãe, que tá aí em casa assistindo. E você, Felipe? Eu quero mandar um beijo pra Mocinho, Felipe e o pessoal do Brasilipi. Um beijo pra mim e o Wesley. Pra todos os professores. Hoje é dia dos professores de Zuma, do ensinamento. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui. É dado. Beleza, com certeza. Eu convido vocês a assistirem ao Perfeito da Cinerala todos os dias. De segunda a sexta, às duas e meia. Coladinho com a turma do Barra. Aqui tem muitos quadros, muita diversão, muita alegria. É um programa feito com muito coração, com muito entusiasmo, com muito amor por mim e por todos. Toda a minha equipe. Entendeu? Deus abençoando tudo isso. Faz muito tempo já que a Cinerala existe. No mês passado, fez 28 anos de minha existência. E eu tô desse jeito ainda nova. Olha o meu corpo. Tem sorte. A gente tem tempo ainda? A gente tem tempo? Ainda tem tempo ainda? Gente, esse aviso eu não quero dar agora não, mas... Zé, 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 se você tivesse que dar uma nota pra esse circo aí, pra esse pessoal que fez circo. Boa cacadiga. Eu quero, claro, que é um pessoal muito legal. Pessoal que vem aqui participar. Dez! 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 Nota dez! Nota dez! Que bom, que bom, que bom, que bom. Alex, tem uma pessoa aqui que pediu pra você tirar a camisa. Tirar a camisa? Ele tira a camisa ou não tira? Bota a música aí. Bota a música de tirar a camisa. Agora? O pessoal pediu, tá pedindo. Bota a música aí. Bota a música. Cadê a música? É o Gogo Alex! É o Gogo Pai! No papel da cinderela! Oi, oi! Bota ali, Alex! Bota ali! Todo mundo vai atrás dele, vai! Oi, 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 oi! Bota! Vai! Oi, oi, oi! É o Gogo Alex! Vamos lá, vamos lá! Olha o que você quer participar. Dessa plateia maravilhosa, como eles estão felizes. Daqui a pouco, daqui a pouco vai rolar um tareco, vai rolar um biscoito, vai rolar um refrigerante, vai rolar vídeo, vai rolar muita foto. Você só entra em contato com a gente, 3413-6164 ou então nosso zap 98288740. Deixa um recado com a nossa produção que ela agiliza com você.